Seu siriqueijo, acho que a sopa pode estar assombrada. Filho, esqueceu de pagar a conta do seu cérebro de novo? E aí, senhor vermelho? Hoje ganhou bastante dinheiro? Esses limpes! Muito bem, seus parasitas! Isso é uma ordem de despejo! Vocês devem deixar a sopa imediatamente! Nós não, vamos não! Nós não, vamos não! Nós não, vamos não! Mão esponja! Vamos não! Desculpa, senhoriqueijo, é que isso pega. É seu trabalho entrar nessa sopa e remover esses rips. Olá, sou o Bob Esponja. Cara, é um quadrado. Não, cara, é o cozinheiro doido que deu rango pra gente. Toma pra você um colar de cenoura, Bob Esponja. Obrigado! Não, seu sirigueijo me mandou pra dizer que vocês têm que sair. O velho sirigueijo precisa relaxar. É, ele devia tentar a meditação. Uh! Desse jeito. Aí, você é muito cabeça. Pode crer em cima e embaixo. Embaixo e em cima. É tudo relativo. Relativo. Caramba, Bob Esponja. Isso é impressionante. Filho, como vai o despejo? Oh, legal. Você é tão lindo. Oh, você foi fundo demais. Se rendeu ao poder da flor. Ai, não! O que tá pegando, cara? Patrick, o que tá fazendo aqui? Eu tô boiando pelo rio da vida, meu chapa. Seu sirigueijo sabe que você tá aqui? Sei, Siri. Esse negócio não é gostoso. Ai, de repente tudo começou a ficar muito confuso. Eu, 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 eu já sei. Vou comer um hambúrguer de Siri. Isso sempre me acalma. Hum, hum, hum. Oi! Tem alguém aqui? Oh! Quanto tempo eu fiquei dentro daquela sopa. Seu sirigueijo é o senhor? Bob Esponja, eu pensei que tivesse ido embora, Hipster. O que aconteceu aqui? Bom, eu tive que fechar o Siri Cascudo, já que você não estava aqui pra fazer hambúrguer de Siri. O senhor fechou o Siri Cascudo? É, eu só estava sendo um tolo capitalista. Agora tá tudo nos eixos. Eu sou um hippie maneiro. E deixei minha bandeira da esquisitice bem alta. Fechado. Fazer hambúrguer de Siri era a coisa que eu mais adorava no mundo todo. Chato, né? Vamos dançar pra espantar os males, cara. Acha que nós podemos reabrir o Siri Cascudo e voltar a viver como antes? Pensei que nunca perguntaria. Mas, seu Siri Guejo e quanto aos nossos amigos hippies? Eles precisam viver num lugar quente, certo? Eu tive uma ideia. Querem saber? Até que o velho Siri Guejo não era um cara mau no fim das coisas. Uau! Chegou alguém na nossa casinha nova. E aí, maluco? Quer batata? Obrigado, cara. E aí, cara.